Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde, eu tô aqui de chiquinha no escuro mesmo, tá? Vou responder aqui a pergunta do Israel Pereira Bom dia Chico, tudo bom? Meu nome é Israel Pereira, sou de São Paulo Estou em busca da minha moto visando uso urbano e algumas viagens nas redondezas por motivo de trabalho Eu sempre gostei muito de motos nesse modelo, ele tá falando da moto custom E já tenho minha cor preferida, ele dá uma risada aqui Mas a minha principal dúvida é Sobre a durabilidade da moto, pois quero que ela dure muito comigo Tenho muito gosto por guardar grandes conquistas Então queria que ela durasse pelo menos uns 10 anos ou mais Quanto a isso, o que você pode me dizer? Desde já muito grato por tudo que já me passou pelos seus vídeos E estou sempre te acompanhando por lá Tenho um ótimo dia Israel Pereira E aí ele tá falando, ele colocou no título, no assunto do e-mail Dúvida na compra da Chopper Road Acho que ele não falou aqui no corpo do e-mail Mas aqui no título tá, no assunto tá Dúvida na compra da Chopper Road, da How Do Chopper Road Então, Israel, você curte moto custom? É bem do tipo... Bem na minha pegada também Não somente pela moto custom, né? Porque eu gosto de todo tipo de moto Mas pela questão de ficar muito tempo com a moto, né? E aí... E a galera nunca mais tinha falado aqui da Chopper, né? Que é a queridinha aqui do canal Todo mundo gosta da Chopper Vocês esqueceram da Chopper, né? Então... Eu vi aqui pesquei essa pergunta do Israel Vamos nessa Toca 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 Vou aproveitar aqui esse vídeo Também pra continuar Essa pergunta Eu fiz uma pergunta Numa live, né? A última live que eu fiz na semana passada Na realidade foi na semana... É... Eu não sei que dia que esse vídeo vai Acho que foi na semana retrasada Foi na live da madrugada E eu comentei que eu queria Bom, vocês sabem Eu quero Uma Interceptor Da Royal Winfield Mas eu tô com uma dúvida danada Porque... Eu preciso de uma moto Aquela moto de uso Como eu tinha a Sitcom, né? Vocês sabem que eu não tô mais com a Sitcom E a Sitcom era aquela minha moto daily Uma moto que eu fazia absolutamente tudo Desde me deslocar pro trabalho A ir no mercado A fazer qualquer coisa sem me preocupar Com consumo Com deixar a moto no meio da rua E alguém levar ou não Nunca me preocupei com a Sitcom Porque realmente é uma moto Muito, muito boa Pra esse tipo de uso, né? E agora eu tô sem moto assim Porque... A chiquinha não dá pra ela ficar rodando Toda hora assim Parar em qualquer lugar Não dá Tá? Depois eu vou explicar porquê Num vídeo eu vou explicar As limitações de uma Harley Davidson A EV1 da Volts Também não tem essa pegada Porque tem a questão da limitação Da autonomia A Avestron É uma moto mais pra viagem Então ela tá muito equipada Tá muito pesada Dá pra fazer? Dá Mas também não dá pra parar em qualquer lugar Não é uma moto muito prática Muito leve Muito... Então eu preciso de uma moto Prática E ir pro dia a dia Só que a Interceptor Ela tem Aquela questão de que é uma moto Old school É uma moto que tem cromado É uma moto Também acaba caindo No mesmo problema Da CB450, né? Que não dá pra parar em qualquer lugar A CB450 Senão o cara Leva, né? Tira um retrovisor Tira uma coisa É uma moto muito valiosa E aí A Interceptor Acaba tendo esse problema E eu pensei então Em pegar uma Himalayan Estou pensando seriamente Pela praticidade Então eu queria saber de vocês Coloca aqui nos comentários O que vocês acham? Me ajuda aí a tirar essa dúvida Pega um Interceptor Ou vou de Himalayan? Tá? E então Zael Seguinte Quem me conhece Aqui é de longa data No canal Sabe que A Chopper Road É uma das melhores Motocicletas do mercado Na categoria Na cilindrada É uma moto Que eu recomendo Pra Todos os iniciantes Quem quer começar No motociclismo Quem quer ter economia Pras garotas Que querem ter A moto A primeira moto As garotas Que querem ter Uma moto estilosa Homens e mulheres Que querem ter Uma moto barata Leve Prática Pro dia a dia E uma moto Muito boa Pra quem tá iniciando A Chopper É ideal Ela ficou muito boa Depois que Que a Raudiu Colocou freio combinado Colocou freio a disco Na roda traseira Ela ficou muito 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 interessante O problema é que Com o decorrer do tempo Ela aumentou Muito o preço Hoje Uma Chopper Road Você acha aí Na faixa de 10 mil reais Entre 9.500 E 10 mil reais Uma pena Que ainda não chegou A versão injetada Eu acredito que Em breve Deva chegar Mas não esse ano Já tem a DK 150 Injetada Que é a mesma mecânica Mas a Chopper Não tem essa opção Então Israel É a moto Perfeita Ideal Ela ficou no lugar Da Intrudinha 125 Ela tem Praticamente A mesma Potência No papel Lá Lá no No Na Definição técnica Dela Na ficha técnica Ela é um pouco Mais potente Ela é um pouco Maior Do que a Intrudinha Mas na prática Mesmo A Chopper Ela tem a potência De uma moto 125 cilindradas Assim como A DK 150 A observação que eu faço É se você vai rodar Numa rodovia Trajetos curtos Numa rodovia Ela vai de boa Aliás Aliás se você quiser Se você quiser até viajar Ela vai de boa Tem gente aí que usa 125 para tudo Inclusive viajar Mas Saiba que se você Usar para viagens Muito longas Você tem que respeitar Aí A A força da moto Os limites Da motocicleta A Chopper Não é uma moto Muito forte Eu conheço Tem amigos E Companheiros De longa data Inclusive Administradores Do canal Tem o Adriano Berenos Que usou a moto Em viagem Levou Garupa A esposa dele Viajou Foi um dos primeiros Proprietários de Chopper Road A botar a moto De tudo quanto é canto Então Ela comprovadamente Israel É uma moto Durável E aguenta o tranco Dá para viajar também Agora Respeitando As limitações Da moto Ela tem uma limitação De velocidade Ela não tem Uma força Para você fazer Uma ultrapassagem Ultrapassar um bitrem Por exemplo Você tem que Tomar muito cuidado Em relação A durabilidade A Chopper Se não me engano Já deve estar Com 5 anos Ou quase 5 anos No mercado Posso estar enganado Ou quase Caminhando Para 5 anos De mercado E até agora Olha que eu faço parte Sou proprietário De alguns grupos De WhatsApp Até agora Não existem Relatos assim De coisas Bizzarras De problemas Vícios Ocultos Ou problemas Terríveis Com essa motocicleta Não existe isso É uma moto Muito Durável Claro que Ela será Durável Se você fizer Manutenção Preventiva E também Tomar muito cuidado Com as partes Metálicas Principalmente Os cromados Dela Ela não tem Um acabamento Muito bom Na parte dos cromados Se você não tomar Cuidado E também Em algumas partes Metálicas Por exemplo Ela tem algumas Peças em latão Que eu já fiz um vídeo Ela tem algumas Braçadeirinhas Em latão Ela tem os pedais Os pedais Oxidam Eu não sei De que cidade Eu não lembro Se você falou No e-mail Mas eu me lembro Mesmo Desculpa Israel Mas ela tem Essas limitações O material Empregado Nela Não é um material De primeira É um aço Que não é Da melhor qualidade Então ele Enferruja Muito fácil Qual a solução? Você pode bater Uma vaselina Líquida Sempre que você For guardar a moto Se você mora Em região Vitorânea Se você Mora Pé da praia Fazer a limpeza Da moto A cada 15 dias Ou semanalmente Dependendo de onde Você mora mesmo Evitar Deixar a moto Debaixo De chuva Se você mora Num lugar Que não tem Vaga coberta Poxa Compre uma capa Cobre a moto Para evitar Oxidação Pela chuva Deixar no tempo Assim Então Tem que ter Alguns cuidados Porque Ela é uma moto Que os materiais Não são nobres E eu estou falando De boa Aqui para você Não quer dizer Que o aço dela Não tenha um tratamento De primeira Que ela não seja Uma boa moto Mas tem sim Que tomar Esses cuidados Se você quer ficar Muitos e muitos Anos com a moto Tem amigos aí Que cuidam bem Das suas motocicletas Inclusive Que tiveram Intruder 125 A Intruder 125 Já vi casos De não ter Nenhum problema No cromo Porque esses caras Tomavam muito Cuidado com isso Não é Não precisa ser Zé frisinho Ficar lavando a moto Toda hora Acho que pelo menos Tomar esses cuidados Cobrir a moto Bater uma vaselina Depois de De lavar Não deixar a moto Ao tempo Tomando chuva Compre uma capa Cuida da moto Faça as manutenções Preventivas Entendeu Israel? Faça sempre Manutenções preventivas Sua moto Vai durar aí Os 10 anos Tranquilamente Então recomendo muito Vai de chopper Sem medo Sem medo Cara E você vai ter Uma moto incrível E quem sabe Aí no decorrer Desse tempo Que você fica com ela Você vai começando A customizá-la Colocar o forge Colocar uma bolha Como a minha tinha Então Se joga Vai nessa Tá bom? Pessoal Participe das rifas Do canal Tem rifa nova Olha Melhorei o celular Coloquei agora Um Redmi Note 8 Troquei a Mi Band Também Agora a Mi Band 4 Beleza? Tem kit novo Kit motociclista DR-160 Vai lá no site Vocês vão ver as novidades Beleza? E quem tava participando No Na rifa do celular Do Redmi Note 5 Agora fez o upgrade Aí pro 8 Continua Mesmo todo mundo aí Que pagou pelo 5 Agora tá no 8 Tá bom? Beijão pra vocês Valeu Até amanhã